E hoje é quarta-feira, dia de UFO no plural e quem tem as informações é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. A pauta de hoje destaca uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com a Fiat Automóveis. A instituição trabalha num projeto de inovação inédito que utiliza a nanotecnologia para revolucionar em breve o mercado automobilístico. Sobre este assunto eu converso com Enio Bandarra, professor doutor da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO e coordenador do Laboratório de Energia, Sistemas Térmicos e Nanotecnologia. A nível contratual nós já alcançamos os primeiros seis meses, mas efetivamente nós já temos trabalhado já há algum tempo nessa pesquisa. Isso já houve alguns produtos que a gente pode falar que já houve decorrência disso, que são artigos que foram publicados tanto em congressos internacionais como em revista indexada internacional. Isso mostra um pouco a divulgação do nosso trabalho que estamos fazendo no laboratório. Esse é um dos pontos mais importantes para quem é da área acadêmica. Converso também com Guilherme Oliveira, que é doutorando em Engenharia Mecânica pela UFO e bolsista neste projeto com a Fiat. Quando eu terminar o meu doutorado o projeto ainda estará em andamento. Então tem espaço para alunos de doutorado, tem espaço para alunos de mestrado e tem também espaço para alunos de graduação. O bate-papo vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. É claro que eu conto com a audiência de todos vocês. Até já! Está feito o convite, o UFO no plural é hoje às 10 da noite. Obrigado, Freireia Chaves, pelas informações. A Universidade Federal de Berlândia assinou um acordo de cooperação financeira entre UFO, Proex, Ação Moradia, Fundo Social Ambiental da Caixa Econômica e Prefeitura Municipal para o projeto de desenvolvimento integrado e sustentável do território Shopping Park. O projeto, realizado por vários parceiros, tem o objetivo de construir um centro sócio-comunitário para melhorar a qualidade de vida dos moradores daquele bairro. Marcaram presença na solenidade autoridades políticas da cidade, autoridades da UFO, membros da comunidade acadêmica e representantes parceiros no projeto desenvolvimento do território, a construção da cidadania. A ideia, pensada em equipe, é trazer melhorias e qualidade de vida no cotidiano dos moradores do bairro Shopping Park. A Universidade, ela se dispôs para a Caixa Econômica e juntamente com a Ação Moradia, a Universidade e a Ação Moradia, nós nos dispusemos a elaborar uma metodologia de uma tecnologia social que possa ser aplicada no território. Então, nós vamos fazer um trabalho de avaliação de todas as nossas ações, porque nós esperamos, ao final, avaliar qual o sucesso que nós encontramos e, a partir daí, construir uma metodologia para que essa metodologia possa, se for esse o interesse, ser reaplicada. Quem sabe, dialogar com políticas públicas, né? Voltada para a ocupação. Para a construção do centro sócio-comunitário no Shopping Park, a Prefeitura Municipal fez a doação de um terreno de 3 mil metros quadrados. Eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muito a qualidade de vida daquele povo e, com certeza, vai ajudar outras instituições em outras cidades, né? Por isso, amigo reitor, parabéns pela Universidade de Fá, que tem essa visão, né? De que ela tem compromisso, né? Com a formação, mas, assim de tudo, também com a pesquisa e com a extensão. O reitor explica que o projeto cumpre um dos princípios importantes da Universidade, que é a extensão. A extensão é um componente obrigatório e colocado no mesmo nível da qualidade do ensino e da qualidade da pesquisa e da inovação. E é dentro desse aspecto que esse convênio é tão importante. Não foi fácil, foi uma construção que demorou muito tempo. O projeto foi muito bem elaborado. Serve hoje, inclusive, de base para outros projetos que estamos desenvolvendo. Esta foi a primeira etapa para a implantação da ideia. A meta agora é desenvolver a segunda etapa, que é colocar em prática o projeto que tem a duração de dois anos. Nós vamos montar a equipe de trabalho. Então, nós já temos algumas pessoas que participarão desse processo conosco. Montaremos o conjunto da equipe. Essa equipe montada, ela vai para o bairro Shopping Park, para poder fazer a mobilização da comunidade e o diagnóstico do que a comunidade precisa, quais são os anseios dessa comunidade. E, uma vez avaliado quais são os objetivos que nós queremos alcançar, vamos pactuar as ações. E pela primeira vez, Uberlândia recebe a Expo Bebês Gestante, um evento que deixa na cidade um investimento de um milhão de reais e que gerou cerca de mil empregos diretos e indiretos. Por toda parte da exposição, mercadorias que podem tornar melhor o cotidiano dos bebês e gestantes. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco, como roupas para crianças e para as grávidas, sapatos, brinquedos, itens decorativos. E, diante de tantas opções, a futura mamãe que está no sétimo mês de gestação, Tarquiane, aproveita o evento para terminar o enxoval da garotinha que está a caminho. Eu vim buscar o kit berço, eu vim buscar o porta-maternidade, também um carrinho, né, para estar levando a neném. E, além disso tudo, vou estar olhando roupinhas, né, porque tem cada coisa mais linda que a outra aqui. Quem também marca presença na primeira Expo Bebês Gestante são os pais. Hugo é um exemplo de papai coruja que, mesmo durante o evento, não desgrudou da pequena Alice de 10 meses. Tudo graças a uma novidade conhecida como Wrap Sling, um carregador de bebê artesanal que mantém a postura e conforto da criança enquanto fica próxima do familiar. Nada melhor, né, do que trazer eles juntinho da gente para acompanhar todas as atividades. E, para eles, é uma alegria, uma diversão estar aqui e poder estar juntinho do papai. Mas, além dos itens tradicionais, a feira também apresenta novidades. Já imaginou uma banheira feita de silicone que, após o uso, pode ser guardada dobrada? E um mictório portátil para educar os meninos ainda pequenos onde for preciso? Os bares personalizados também estão em alta, com frases que aproximam o bebê dos parentes. Tem também os kits que são numerados para mostrar a evolução dos primeiros meses de vida da criança. E, na mobília, a novidade é a cor amadeirada ao invés do tradicional branco. É um shopping para a gestante. Ela encontra para ela e para o bebê tudo o que ela precisa, desde uma chupeta até um quarto montado, com berço, com tudo o que ela precisa. Ela vai chegar aqui e ela pode comprar tudo dela em um só local. É a primeira vez que uma cidade do interior de Minas Gerais recebe a Expo Bebê e Gestante. Em Uberlândia, o evento está aberto ao público até domingo. Durante a semana, a partir das duas da tarde até às dez da noite. E no fim de semana, das dez da manhã às dez da noite. Na realidade, quando a gente traz um evento desses para Uberlândia, a gente acaba gerando empregos para Uberlândia, direto e indiretamente, em torno de mil empregos, deixando uma movimentação financeira muito grande na cidade. Você movimenta toda uma cadeia produtiva, desde o taxista, a rede hoteleira, os restaurantes. Você movimenta a cidade inteira. É um evento muito bom para a cidade e muito bom para a gente. Agora vamos colocar o interior de Minas Gerais nas principais eventos do país. Pois é, muitas novidades para o mercado que literalmente não para de crescer. E com essa informação, TV Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 18h30. Eu espero por você uma ótima noite e até lá. A gente volta amanhã às 18h30. A gente volta amanhã às 18h30. Legenda Adriana Zanotto